Eu vou mostrar o interior aqui do motorhome montado em cima da F250 Camper né? Olha que bacana! O filme aqui é de casal, geradeira, fogão Chegou o fogão, o que eu vou mostrar aqui? Esse fogão já não é mais ou menos hein? Olha rapaz, tem televisão Tem uma mesa bacana aqui Interessante? Vem pra cá Aqui ó